Olá, lindezas! Eu sou Elza Lobosk, psicóloga, e venho convidar vocês a conhecer a nossa pós-graduação em avaliação psicológica aqui do IES. A nossa pós-graduação tem a duração de mais ou menos um ano e meio, onde vocês vão ter a experiência única de estar com professores com expertise dentro do conhecimento de avaliação psicológica do trânsito, da orientação profissional, criança e adolescente. Vão ter construtos como personalidade, atenção, memória, avaliação neuropsicológica, avaliação no contexto jurídico e organizacional, enfim, todas as áreas da psicologia onde a psicologia e a avaliação psicológica vão estar inseridas e vocês vão ter a oportunidade de conhecer com essa pós-graduação. O nosso diferencial é a parte prática com estudo de casos, com estudo de testes aplicados dentro desses contextos, fazendo toda a correlação, né? Para que a gente possa entender a importância de se realizar um diagnóstico para um ótimo prognóstico. A gente conta com uma parceria de peso, livraria do psicólogo, artesã, vetor, horógrafo, e todas essas editoras Nilapress que vão estar proporcionando para vocês descontos na compra do material psicológico e nas experiências com os testes psicológicos que serão aplicados aqui, nas nossas aulas junto com os nossos professores. A nossa pós-graduação é online, te dando oportunidade de estar convivendo com os professores, interagindo com os professores de onde você estiver. Então não perca essa oportunidade. Vem com gente!